Gente, eu quero aqui só fazer um esclarecimento nesse momento, porque a gente fica vendo pessoas, vereador, querendo tirar tanto aproveito em cima da gestão, querendo andar com as pernas dos outros, andar na garupa de animal dos outros. Eu vou falar, vereador, anda com suas próprias pernas, arruma um animal para você andar, não anda só em garupa não, porque tudo que a gente se planeja a fazer, ele quer correr na frente, fazer filmagens, para mostrar para a sociedade que é ele que está fazendo as cobranças, aí a gente já sabe o que a gente vai fazer, então ele quer fazer isso para dizer que eu fui fazer porque ele cobrou. Inclusive agora, aconteceu essa semana passada, ele fazer um vídeo lá na saúde, cobrando uma cobertura para os nossos carros da saúde, é porque ele ficou sabendo que nós já estamos com tudo pronto para começar a obra. Para com isso, vereador. Está aqui, nós temos a ata, entendeu? Temos aqui já o contrato da empresa, é uma obra no valor de R$ 125.904,00. Está aqui nas minhas mãos, esperando só o recurso cair na conta para nós começar a obra. Até a licitação já foi feita, está aqui o contrato da empresa. Agora você ter coragem de ir lá na saúde, fazer filmagem dos veículos, pedindo a mim para poder tomar as providências de fazer uma cobertura, porque você já sabe, porque inclusive o Rabelo passou para você, que nós estávamos com tudo pronto, aí você quer ir tirar proveito. Caminha com suas próprias pernas, rapaz. Faça isso não. Incluo o clube, há poucos dias você foi fazer filmagem lá no clube, porque você sabe que eu coloquei aquele material lá para me aterrar, porque eu quero fazer uma reforma no clube. Você já sabe o que eu vou fazer. Aí por isso você tem que correr na frente para se aparecer e falar que você que está fazendo as cobranças. Se nós vamos arrumar uma estrada, você corre na frente para fazer filmagem em uma estrada, para mostrar que a estrada está ruim e me cobrando, porque você sabe que eu vou arrumar. Para com isso, anda com suas próprias pernas, faça igual você fez lá na ponte, correu atrás de uma emenda. E eu executei a obra colocando aí numa contrapartida de quarenta e tantos mil reais com recurso próprio para finalizar a obra. Se faz é desse jeito. Corra atrás de mais emendas, de mais recursos para nós fazermos obras aqui na nossa cidade. Assim que se faz. Quero te parabenizar por aquilo lá também. Mas não fique assim querendo tirar proveito em tudo que eu vou fazer, não. Pelo amor de Deus. Seja parceiro para trabalhar, para correr atrás das coisas para o nosso povo. Não é só se maldizer e estar correndo atrás para poder estar incriminando a nossa gestão, não. Certo? Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Então, em breve, nós vamos estar lá começando a obra, sim, da cobertura dos nossos veículos lá da saúde. Pode ter certeza disso. Mas isso aqui, essa licitação foi feita em dezembro. Estamos só aguardando recursos. Não precisa correr na frente para tirar proveito em cima disso, não. Viu? Obrigado. Obrigado.